E aí galera, beleza? Rolografeira Games com mais um vídeo de FIFA 20 É o primeiro pack open no FIFA 20 Eu não tinha feito ainda um vídeo de pack open porque... Não sei nem porquê, mas a gente vai fazer agora aqui Rapidão, eu tô aqui com 10 mil FIFA points ainda, né? Naqueles 26k e até agora que não deu uma mitada boa, né? Eu tô pensando em fazer o seguinte Abrir 3 packs desses aqui e 10 desse aqui, beleza? A gente vai fazer um pack open aqui pra vocês Já peço pra vocês se inscreverem no vídeo, né? Aqui no canal, né? No caso E também nos seguir lá no Instagram, né? Final do ano, se a gente bater 1k de seguidores lá no Instagram A gente vai sortear um FIFA pra vocês, ok? E pros membros também, depois eu vou fazer um videozinho bem direitinho Pra mostrar lá pra vocês como é que faz pra participar, pra virar membro E concorrer também a um FIFA 20 no final do ano, tranquilo? Eu já vou começar aqui pelo pacote Ouro Prêmio Jumbo Eu vou abrir 3 desses aqui, que é 300 FIFA points Ai, meus FIFA points Ai, torcendo pra que venha algo, né, mano? Porque até agora não veio algo de expressão, né? A Donny aí não mandou nada top pra gente ainda, né? Eu tô torcendo pra que essa história mude, né? Aí mandou o Lucas Vasquez Ponta Direito do Real Mas não é ele que a gente quer, né? Não é ele que a gente quer Mandou mais alguém aqui? É Parece que não, né? Esses packs aqui, na real Eles começam a não ter tanto valor Porque tem muito É... Consumível, né? Muito consumível e às vezes não compensa, né? Então vamos aqui partir pro de 7.500, né? Que aí dá pra abrir 2 desses, né? A mesma coisa, né? Mas, de repente, a gente Tira a sorte grande num desses aqui, né? Vamos ver se dessa vez vai vir alguma coisa É Também não mandou nada Zagueiro do Paris Saint-Germain Querer Querer Zagueiro do Paris Saint-Germain Eu vou abrir 10 desses aqui Né? Opa, vem um pack aqui Pacote de empréstimo Neste de empréstimo É o que sempre vem ocaute, né? Vamos mandar isso aqui Pro clube E vamos É... Ver qual é desse pack de empréstimo aqui Deixa eu ver Este de empréstimo aqui Certeza, mano Certeza que é ocaute Se liga aí Depois vocês me falam Ah, não, viu? É ocaute, não Não é ocaute, é? Só porque vocês não querem, né? Marquinhos Foi o que eu falei Ela vai dizer assim Ah, agora ele já tirou um ocaute, né? Tirou um ocaute No pacote de empréstimo O que é que não mandou, né? O que é que não mandou Né, Daniei? Aí é triste Vamos lá, vamos lá Deixa eu trocar aqui o Os uniformes, né? Fazer a mandinga Galera Obrigado pela consideração de vocês aí, né? Tá sempre nas lives aí com a gente Ultimamente eu tenho feito live direto do console Por conta da minha esposa Estar em casa trabalhando, né? Vamos abrir aqui mais um desse aqui Vai ficar faltando só cinco Não vou abrir tudo também não, viu, Daniei? Se você não quer mandar nada Não vou abrir tudo, né? Então a gente tá fazendo a live direto do PS4 Mas daqui a pouco A gente tá voltando de novo aí Com as lives aqui direto do Né, do... É que precisa ser a minha cara, né? Com a camerazinha aqui Sempre é mais legalzinho, né? Mas deixa o like aí já nesse pack open O primeiro pack open do canal aqui No FIFA 20, ó Como eu tava dizendo pra vocês Não compensa muito, né? Ó, mano O uniformezinho do Everton aqui É bonitinho até, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Isso aqui a gente manda-se embora E vamos pro próximo pack Próximo packzinho No caso aqui A gente agora vai abrir esse aqui, né? 150 FIFA Points Pacote ouro prêmio Já apertei Manda pra nós, Daniei Daquele jeito É agora ou não é, Daniei? É agora não, hein? Não é agora Vender da Argentina Lamela Lamela dá pra gente vender, né? E trocar por dinheiro, né? Não tá tão caro Mas também não tá tão barato É... O mercado tá um pouco maluco, né? Tem muita coisa Ficando barata Muita coisa ficando cara Quer dizer pra vocês Que não se Avestem pra vender tudo não, galera Porque o mercado é assim mesmo, viu? Uma hora tá em alta Uma outra hora tá em queda É desse jeito aí Então como aqui eu disse Que abrir É três, né? Vai dar Vai dar novecentos Novecentos, né? Não vou abrir os cinco, não Vamos lá então, Daniei Apertei Vamos ver se vem One to watch Podia vir alguma coisa agora, né, mano? Podia vir alguma coisa, né, Daniei? Mas não vem, mano É o Pischek Lateral do Borussia Pronto Esses aqui eu já não vou mais abrir, né? Eu abri cinco desses Era dez, né? Abri cinco Acho que eu tinha aberto dois em live E agora abri Praticamente aqui, ó Esse já vem mais jogador, né? Abri mais um aqui também E vamos que vamos, né? Subi aqui, eu ando pra cima Já tô enchendo a lista aqui já De coisa pra vender E pronto Esse cinco aí Quero mais não Quero mais não Porque ele tem condições Então Contando comigo Novecentos foi só aqui, né? Aqui tinha um oito, né? Novecentos foi só aqui E aqui com mais de dez desses R$1.500 R$1.500 com novecentos R$2.400 É pra não ficar com sete e seiscentos De fã point Que é pra gente continuar fazendo Os drafts Estamos fazendo drafts offline, galera Ó Que já não valeu, né? Estamos fazendo drafts offline É... No profissional, né? A gente chegando ali na final Dá pra pegar três packzinhas ali Ouro prêmio Que é... A gente economiza 150 fã point, né? E ainda atrás dos outros jogadores, né? O bom é isso, né? Esse aqui, esse aqui E... Vamos que vamos Pro próximo pack Rapidão aqui Pro vídeo não ficar longo Já apertei, Doniei Manda pra nós É três raro, mano Sabe como vai ter um account Aqui no primeiro vídeo De pack up? Ih, Doniei Acho que eu vou ter que sair aqui E voltar de novo, hein? O Doniei não tá querendo mandar, mano O Doniei não tá querendo mandar Eu vou começar a fazer moeda Vendendo essas cartinhas Tudinha aí Sai um DMA novo aí, ó Esse aqui é um que tá valendo Alemanha 2 Espanha 2 Galera tá ligada aí Que tá rolando o DMAzinho aí E tá dando pra fazer Uma granazinha extra, né? Vamos aproveitar Não se avestem, viu? Não se avestem Porque é assim mesmo, galera, ó É assim mesmo Viu? Não adianta se avestar Se avestar Vai ficar Feio o negócio Você não vai conseguir fazer Voltar atrás da máquina Pra somar aqui Você não vai conseguir fazer O dinheiro que você quer Ah, porque tá baixando, pô, Luga Tá baixando Não é assim, mano Mercado Trade é paciência Tem que ter paciência, ó 10.000 Menos 900 Que foi daqueles 3 Que eu abri Menos 1.500 De mais 10 ouro prêmio, né? Vou ficar com 7.600 Infopoint ainda E a gente já Encerra até abrindo aqui Um draftzinho no final Sei lá Vamos ver aqui Vamos que vamos Mais um packzinho Da loja Deixa eu abrir 2 pratinhas Pra escaradão E aqui Coba 2 pratinhas 2 pratinhas Que é pra poder O negócio Dar certinho aqui E os pratinhas São bons, mano Quando vê uns carinha Da liga turca aí Que agora tá tendo O DME, né? Ó Porque hoje Não é pra nós Mas tem ninguém Os caras da liga turca, hein? Marcovich Vou ler É ou não é? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Demora pra caramba, né? Os vídeos de pack open Vai ter que ser editado, né, mano? Pública de checa Pública de checa Portugal Os vídeos de pack open Vão ter que ser editados Vamos lá No caso Eu só vou abrir novo, né? Ouro Prime Usei 150 aqui Pra abrir 2 de prata Pra bugar o sistema Ó A Donniei não tá mais Querendo mandar não Viu? A Donniei tá ruim Com nós A gente botou 26 caras de fapoint E tudo bem Ninguém botou 120 mil 150 mil, né? A gente não Eu nem imaginava Que ia ter Esse fapoint aqui Pra abrir Ó, ela quer que eu bote Esse uniformezinho aqui Rapaz Por isso Por isso que não veio Nada ainda, PL Vamos embora, né? Vamos pra cima aqui Então De novo aqui E É Mais um pack Mais um pack Daquele jeito, hein? Opa Agora vai Tô sentindo que agora é o Cout Não foi a Cout Tá cantando Tá entre Milão Martínez A pressão minha A gente já tá montando Um timezinho da Cout Aqui Como quem não quer nada, hein? Martínez aqui é bugadinho, mano Ó Mais mil moeda Eu mirá-las também Vou na lança aqui Da Espanha 1 O Coutinho aqui Nós bota pra lá E vamos embora Mais um packzinho Parar ali com 8 e 7 8 e 200 Vamos parar com 7, 600, né? Vamos lá, Doniê Vamos lá, Doniê Ih, paredinha lisa Aí é triste, hein? Vecino Vecino aqui pra nós Ih, mais nada, né? Carinha da Inglaterra 1 Mano, tá complicado, viu? Tá complicado, Doniê Fechou as portas, viu? Deixa eu sair aqui Entrar de novo de repente Enquanto isso Você deixa o like aí no canal Certo? Já se inscreve aí no canal E já segue lá No nosso Instagram Nosso Instagram é Arroba PL Games Oficial Arroba PL Games Oficial Beleza? 23 transferências selecionadas Receberam Inter Dinâmica Que estão em pacote Por 9 dias e 14 horas Mano, queria muito Qualquer um desses aqui, cara Só pra dizer Ah, eu tirei o Joel Então Mas tirei o Montewatch, né? Mas tá tenso, mano Tá tenso Eu não sei se é porque Ela vai mandar depois, né? Não sei, né? Tem o Lucacão da Massa Aí também Esse pé seria uma boa The Young Brandt The Light Hernandes Policídio Tá o Policídio Servia, mano Mas o Daniel Tá afim de mandar, não Não sei porquê Vamos comprar FIFA Points Vou comprar FIFA Points Pra tirar José Fontes E não vai vir mais nada, não Além deste pacotezão Vou comprar FIFA Points Bora lá, Doniê Bora lá É agora, hein? Tô sentindo que você vai mandar agora, Doniê Tô sentindo que você vai mandar agora, Doniê Eita, meu Tô achando que agora vai, né, cara? Agora vai Aí é triste Zé Luiz Quando se tira o Zé Luiz É porque o cabra tem que se aquetar, né? O Zé Luiz é triste demais O que vem mais aqui com o Zé Luiz O uniforme do Parma aqui O uniforme 3 do Parma Bonitinho até, viu? Na grade e tal Mas o Zé Luiz é repetido, viu? O Zé Luiz é repetido Falta só mais dois pecs, hein, Doniê Dois pecs aqui pra nós Pra nós se aquetar, hein? Vamos lá, Doniê Manda aqui, Doniê Com o Vini Júnior agora, Doniê Com o Vini Júnior Manda pra nós Vai, desgrama Manda pra nós, Doniê É agora Vini Júnior na bagaça Ela mandou o Zinchenko O Zinchenko tá hypado, mano? Monster City Lateral esquerdo Ele é da mesma naturalidade do Abameyang Abameyang que mandou trazer ele, né? Isso que é primo em terceiro grau Abameyang, não, grande, mano A galera vai zoar no vídeo Abameyang, ó O Zinchenko é da mesma nacionalidade Da Abameyang Mas não é ruim, mano, 7,5 Caramba, não sei não, hein Cadê o preço desse maluco aqui? Não tá hypado, não Esquece Pensei que tivesse hypado, né, grato É, Doniê Tá mandando dois jogadores O resto só consumível É, não precisa aquetar Que é o certo, né, negado É o último pack Último pack desse Pack Open Três minutinhos aí de Pack Open Abrimos vários packs E a Doniê Nesse time da walkout No finalzinho, hein A Cicês Então tá aí, turma Outdoor Vou ficando por aqui Sem condições A Doniê Não quer que a gente Abra pack A Doniê Quer que a gente Faça draft Então tá aí Ó Dois disponham dois Pelo menos isso, hein Carroca pra vender Vou nessa, galera Deus abençoe a todo mundo aí Não esquece de deixar o like E seguir lá no Instagram Beleza Enquanto isso aqui A gente vai começando outro vídeo Que é A respeito disso aqui, né, mano Draft O Draft Offline Vou nessa Beijo no coração Fui E aí E aí E aí